Estamos chegando. Agora, Clube, Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja, o programa do Madão. Aô, compadre, comadre, estamos chegando aqui no Clube do Caipirão, defendendo as tradições culturais de nossa terra com grandes sucessos do nosso cancioneiro. Muita música, alegria pra você, que é o melhor ouvinte do mundo. Vamos que vamos com você, Luiz Henrique Telícia, o Caipirão. A sonoplastia do meu irmão companheiro Zé Luquinha, assessoria e produção da Dona Juju. Juntos, nós vamos reviver um passado tão vivo e presente na história e na memória de cada um de nós amantes da música sertaneja. Com a proteção de Deus, estamos chegando. Certa vez, uma caneta foi passeá-la no sertão. Encontrou-se com uma enxada fazendo uma plantação. A enxada muito humilde foi lhe fazer saudação, mas a caneta soberba não quis pegar na sua mão e ainda por desaforo lhe passou uma repreensão. Diz-se a caneta pra enxada não vem perto dele não. Você tá suja de terra, de terra, suja do chão. Sabe com quem tá falando, veja a sua posição. E não esqueça a distância da nossa separação. Eu sou a caneta dourada que escreve nos tabelhão. Eu escrevo pros governo a lei da constituição. Escrevi em papel de linho, pros ricasso e pros barão. Só andou na mão dos mestres e dos homens de posição. A enxada respondeu, de fato eu vivo no chão, pra poder dar o que comer e vestir o seu padrão. Eu vim no mundo primeiro, quase no tempo de Adão. Se não fosse o meu sustento, ninguém tinha instrução. Vai de caneta orgulhosa, vergonhada geração. A tua arte da nobreza não passa de pretensão. Você diz que escreve tudo, tem uma coisa que não. É a palavra bonita que se chama educação. Clube do Caipirão. Aí, a caneta é enxada, Zico e Zeca abrindo com chave de ouro o nosso Clube do Caipirão. Clube do Caipirão, despertando você para mais um dia. Opa, que maravilha. Mais uma vez, seja muito bem-vindo com o Padre. Bem-vinda com o Padre ao nosso Clube do Caipirão. Edição especial sempre junto com você. A Juju já foi ajeitar um cafezinho pra nós. O Luquinha tá ali separando mais umas modas. E nós vamos juntos, recordando os grandes momentos da nossa música sertaneja. E a moda por aqui não para. Clube do Caipirão. O programa do modão. Aqui a moda não para. É uma na sequência da outra. Toca mais uma, companheiro. Uma super sexta-feira. Bom dia. Bom dia. Em uma cidade do interior. Um boiadeiro ricaço vivia. A sua vida era sempre viajando. Comprava boiada e também vendia. De saída pra uma viagem. Despediu e abraçou a família. Ele disse pra esposa querida. Esta viagem é cumprida não sei quantos dias. Quando a tarde já ia morrendo e que o negro me da noite descia. A mulher já estava jantando quando viu alguém que na porta batia. Era um peão empoeirado. Era um peão empoeirado. Que abrigo pra ela pedia. Sua besta já estava cansada. E romper mais estrada ela não resistia. Explicou que ela estava sozinha. Por este motivo aceitar não podia. Ele disse eu sou de confiança do minha palavra como garantia. Passo a noite aqui mesmo na sala. Nesta minha valdrana macia. A senhora fique sossegada. Pois eu vivo na estrada mas tenho família. Porém os gatunos desta região bolaram um assalto durante o dia. Chegaram a noite a roubar o telhado bem na direção onde o peão dormia. O peão passou a mão no seu laço. Manejou com muita maestria. Um por um foi deixando amarrado. E levou o arrastado pra delegacia. Delegado abriu a gaveta e puxou um alvo de fotografia. Ficou constatado através do fichário diversos assaltos daquela quadrilha. O peão disse assim para eles. Vão ficar em boa companhia. Me desculpe ter lhe incomodado. Senhor delegado até o outro dia. Abrindo o baú. Da música sertaneja. Clube do Caipirão. Muito bem, agora vamos tomar um café. Uma das bebidas mais queridas do brasileiro é o cafezão. A Juju está trazendo mais um cafezão pra gente. Um golinho só, Juju. Aê, ó, cafezinho e moda sertaneja é tudo de bom. Clube do Caipirão. O programa do modão. Quando a música é boa, a gente faz questão de tocar. Presta atenção nessa moda. Construir o meu ranchinho na barra do capoeirão. Água boa vem de longe, lá do fundo do brotão. Numa bica de bambu, e eu mesmo fiz a mão. Fez água na minha horta, pra regar a plantação. Não precisa ser tratada, água não contaminada. Levanto de manhã cedo, toco as vacas pro currão. Eu não tenho maquinário, tiro o leite no anual. Faço meu queijinho fresco, uso toalho natural. Nesta hora o sol já brilha, nas folhas do canavial. Disso o fogo do fogão, pra fazer o requeijão. Por aqui não tem igual. Num banco de arueira, eu sento pra descansar. A tardinha vai embora, eu vejo a noite chegar. E sinto que o Criador, vem aqui me visitar. Passo a mão na viola, e começo a pontear. A lua logo aparece, a Deus eu faço uma prece. Por viver neste lugar. Sou um caboclo contente, vivo sem preocupação. Meu paiol tá sempre cheio, de milho, arroz e feijão. Galinhada no terreiro, se mistura com leitão. Minha carne é conservada, no mormaço do fogão. Isso é que é tranquilidade, se existe felicidade. Mora aqui no meu sertão. Clube do Caipirão, é tradição caipira. Falango benço, caipirão! Ouçou, você lembra dessa moda aqui, ó? Fiz um poema com palavras tão bonitas, caprichei bem na escrita, também fiz uma canção. Fora de base, hein? E essa? Ao passar pela velha forceira, senti minha terra mais perto de mim. Essas músicas tem no pendrive do Clube do Caipirão. Manda mensagem no WhatsApp, DDD 1899643387. Pendrive de modão, no estilo do Caipirão. Peça o seu agora mesmo. E guarde as lembranças musicais pra você ouvir na hora que quiser, matando saudade. Código de área 1899643387. Defendendo a tradição, Clube do Caipirão. Já, já tem mais moda. Você está ouvindo o Clube do Caipirão. Você está ouvindo o Clube do Caipirão. É o Clube do Caipirão defendendo a viola caipira, as tradições de nossa terra. Bom dia pra você que tá chegando agora, você que já vem com a gente, seja muito bem-vindo. Tem muita moda boa pra gente ouvir. Clube, o clube da música sertaneja. Clube do Caipirão. Aqui é muita moda e pouca prosa. Toca mais uma, Luquinha. Mandei fazer uma canoa, fundo preto e barra clara. Dois remo de Guarantã e um parejão de Guaissara. Aia! O apoio do peço, uma roupa, jogo na água, o bote para. É uma trela de cachorro, o marejo e a caissara. A sua especialidade, corre, anta e capivara. Ai! Sorte os cachorro no rastro, vai rebentando o taquara. Eu tenho uma cartucheira de qualidade bem rara. É uma dois cano tronchado, que até tanchão ela vara. Ai! A anta deita na fumaça, na hora que ela dispara. A anta se apicha na água, na correnteza não para. Vai com a cabeça de fora, e a dois cano já dispara. Aia! A bicha prancheira na água, é só pisgar ela na vara. Do couro eu tranço um laço, cabeçada e rede as cara. A carne eu vendo no açougue, mas pro gasco nós separa. Aia! Também faço meus pagodes, nas noites de lua clara. Clube do Caipirão Na mangueira da fazenda do da jato, conheci um boi maiado. Tem caído como o quê? Tempo de moço, quando eu era candeeiro. Boi maiado era ligeiro, trabalhava com você. Boi de carro, hoje velho rejeitado, seu congote calejado, da canga que te prendeu. Boi de carro, ainda sou teu companheiro. Eu tô velho, sem dinheiro, teu destino é igual o meu. Boi de carro, sem valia, tá afrontado. Tempo já carro pesado, costume que o patrão faz. Eu trabalhei trinta anos e foi quebrado. No lugar foi despachado, diz que eu já não presto mais. Boi maiado, seu oiá, triste parado. Ruminando, já cansado, o desprezo do patrão. Boi de carro, eu também tô ruminando. Essa mágoa vou levando, dos homens sem coração. Boi de carro, seu via tá marcado. Pro corte foi negociado, pra matar no fim do mês. Adeu maiado, meu sentimento é profundo. Tô andando pelo mundo, esperando a minha vez. Vinda canção, é só sucesso pra você aqui na rádio. E ó, se liga, porque tá chegando mais um Modão. Vamos boiada, não deixa o carro parar. Puxa na guia, penacho, que lá no riacho vamos descansar. Vamos boiada, não deixa o carro parar. Puxa na guia, penacho, que lá no riacho vamos descansar. Meu carro é de cabra e uva, cabeçalho de araçá. Eu fiz o eixo de pio, ô iai, canga de jacarandá. Encosto o carro na lenha, carrego até onde dá. Arrocho bem, arrochado, ô iai, pra lenha não escorregar. Vamos boiada, não deixa o carro parar. Puxa na guia, penacho, que lá no riacho vamos descansar. Trabalho com quatro juntas, todos eles sabem puxar. Na guia tem o penacho, ô iai, boi que só falta falar. E quando o dia amanhece, não precisa campear. Eu grito lá na porteira, ô iai, os oito vêm me encontrar. Vamos boiada, não deixa o carro parar. Puxa na guia, penacho, que lá no riacho vamos descansar. Dou a ração de rastoio, grito pros bois se arrumar. Penacho é sempre o primeiro, ô iai, a procurar seu lugar. Solto meu carro na estrada, deixo meu carro rodar. E pra alegrar o meu gado, eu fico de lado e começo a cantar. Vamos boiada, não deixa o carro parar. Puxa na guia, penacho, que lá no riacho vamos descansar. Vamos boiada, não deixa o carro parar. Puxa na guia, penacho, que lá no riacho vamos descansar. O amanhecer do interior. Clube do Caipirão. Cabocla, flor brasileira, que tem o cheiro das rosas, Desabrochando viçosas, nas manhas do meu sertão. O teu andar se parece com as águas da cachoeira, Quebrando pelas pedreiras, espatifando no chão. Teus olhos machucam a gente, como dois chifras goçados, E um pantaneiro armoado, no carrasal do grudão. Eu quero morrer sorrindo, sentindo o chifras macio, E teus olhos tão bravinho, varandou meu coração. As ondas dos teus cabelos, são como as ondas da praia, E sobra areia de esmalha, ao sopro da brisa mansa. Teus cabelos são lindas flores, se abrindo na primavera. Cabocla da minha terra, é a linda flor da espera. Abra os teus braços bonitos, cabocla dos sonhos meus, E na cruz dos braços seus, deixe que eu seja empregado, E passa com teus cabelos, minha coroa de espinho, Pra ganhar os teus carinhos, morrerei crucificado. Clube do Caipirão Nossa, não vai levantar aí não? Pra mais uma jornada, vamos que vamos! Acorda seu moço! Acorda Zé! Acorda Zé! Lá vai fogo Zé! Vai chumbo! Vai chumbo quente Zé! Vou dar uma pausa, é rapidinho, vou ali e já volto. Você está ouvindo! Clube do Caipirão Você está ouvindo! Clube do Caipirão Como é bom estar contigo em mais um amanhecer do nosso interior, Aqui no Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. Clube! O Clube da música sertaneja! Clube do Caipirão Essa aqui também marcou época, vamos recordar. Clube do Caipirão Uma super sexta-feira! Bom dia! Clube do Caipirão Clube do Caipirão Música Fogado tá cantando Não demora manhecer Meu cavalo tá riado Neurolevo você Canta moçada que é de madrugada Panta moçada que é de madrugada O suspiro são dobrado E a morena sou do santo Meu amor já vou embora O baile tá se acabando Canta moçada que é de madrugada Canta moçada que é de madrugada A lembrança desse baile é uma saudade marbada Foi bem triste a despedida para minha namorada Canta moçada que é de madrugada Canta moçada que é de madrugada Defendendo a tradição Clube do Caipirão Com a canga de madeira os bois carregam A carga no velho carro em seu vai e vem Com a canga do meu destino eu carrego a vida E a vida carrega as dores que o mundo tem As dores vêm de meus sonhos despedaçados Estrada escuracada que em mim ficou Por onde puxei meu carro de amor desfeito Até que a canga do tempo me calejou Todos temos nossa canga mas nós não vemos Puxando a pesada carga da solidão Até que o carro da vida um dia para No lama sal sem saída do coração Canta de madeira forte foi desgastando Pelas estradas batidas desses sertões A canga do meu destino é bem mais dura Porque foi feita por muitas ingratidões Sobras de amor esticaram pelos barrancos Recordações se perderam nos areiões Ficou o pó da saudade no cabeçalho E o choro das minhas mágoas nos seus cocões Todos temos nossa canga mas nós não vemos Puxando a pesada carga da solidão Até que o carro da vida um dia para No lama sal sem saída do coração Você está ouvindo Clube do Caipirão Aí sim a moda boa Obrigado pela sua companhia Tá curtindo? Tá gostando? Que bom! Eu também tô adorando Ainda tem muita música boa pra gente curtir A próxima moda já vem chegando Sucesso toca aqui Quando o dia vem raiando Nas campinas orvaiada Minha carreta na serra Vem gemendo apaixonada Seu cantar é conhecido Pela minha doce amada Que se apronta e vem correndo Me espera lá na estrada Nosso encontro é festejado Com carícias de amor Sinto então na minha boca E seus lábios no calor E depois das nossas juras Digo adeus à minha flor E a carreta vai cantando Consolando a minha dor Cuinha poranga me vou Por a hacienda do dolor A carreta campesina Simboliza Nosso amor De vista Minha linda feiticeira A carreta campesina Já cruzou muito a fronteira Carregada de amizade Paraguaia brasileira A carreta campesina A carreta da fronteira Também tem a sua história No progresso americano Ela tem sua vitória As pessoas mais antigas Ainda trazem na memória A figura da carreta Com seu passado de glória O melhor da nossa raiz Clube do Caipirão É só sucesso pra você Aqui na nossa programação Linda canção Ainda tem muita música boa Pra gente ouvir Tá na hora de levantar Com um pá de acorda Zé Você não me ouviu não Zé Eu disse que tá na hora De acordar Eu disse Acorda e levanta homem A batida sertaneja Que o negócio fica bom Fique ligado Porque já já tem mais modão Você está ouvindo Clube do Caipirão Você está ouvindo Clube do Caipirão É o Clube do Caipirão Pelo rádio Pela internet O negócio é defender As tradições de nossa terra Com as músicas Que marcaram época Bom dia Clube O clube da música sertaneja Clube do Caipirão É só modão É só modão no clube do Caipirão Como esse aqui Lembra Ótima sexta Bom dia Carriador já corruído pelo tempo As erosões de enxurradas que passaram Onde a saudade vai buscar aquele amor Grita o carreiro bem cedinho com a boiada E o velho carro a cantar no carriador As agolheta das sementes que um dia Ele levou para o caipirão Ele levou para o espigão Se encher de flor Trouxe em meus sonhos Sempre este carriador Onde a saudade vai buscar aquele amor A minha vida hoje é um carro triste Que vai passando carregado de paixão Rodando vai no carregado de paixão Rodando vai no carriador do meu destino Pra despejar na túlia do meu coração Cruzei em meus sonhos sempre este carriador Onde a saudade vai buscar aquele amor Clube do caipirão Clube do caipirão Falando benço caipirão Ô senhor, você lembra dessa moda aqui ó Meus amigos de bar É hora de ir Não dá pra ficar Queiram me desculpar Eu tenho que sair Fora de base, hein? E essa? Ser o coro É uma fonte De desejo Que fascino Com os seus beijos Essas músicas tem no pendrive do Clube do Caipirão Manda mensagem no WhatsApp DDD1899643387 Pendrive de modão No estilo do Caipirão Peça o seu agora mesmo E guarde as lembranças musicais Pra você ouvir na hora que quiser Matando saudade Fódigo de área 1899643387 Defendendo a tradição Clube do Caipirão E ó, eu faço questão de tocar moda boa pra você Clube do Caipirão Clube do Caipirão Cavalo preto valente Meu grande amigo Te devo a vida Eu ia ser fuzilado Eu ia ser fuzilado Pelos bençones De panchoupilha Clube do Caipirão Naquela noite inumbrada Eu recebia Voz de prisão Por aqueles desalmados Fui-se outfits Fui condenado Ao paredão No amanhecer do dia Chamei os partas Fiz um pedido Cuidei do meu cavalo Que esse mundo foi meu amigo Ao ver os guardas chegando Olhei ao céu, pedi adeus Perdeu para os meus pecados E ao meu cavalo eu disse adeus E ao meu cavalo eu disse adeus Recordo que me falaram Faço um bebê ao vosso gosto Eu quero ser fuzilado em meu cavalo Preto lustroso Quando em ti me montaram Te prepararam a execução Tu avançava matando Todo soldado do pelotão Todo soldado do pelotão Você está ouvindo Clube do Caipirão A gente ouve umas músicas e fala Nossa que música boa E aqui só toca música boa A gente curtiu esse sucesso aí E ainda tem muita música Para a gente curtir Aqui na programação de hoje Fique ligado Já tem notícias Tem informações Tem aluzinho Tem modão E ó Presta atenção na letra Dessa próxima música Pobre daquele que pensa Que neste mundo ser feliz é ter riqueza Feliz é o Reinaldo Que tem Deus no coração A família Anida E a companheira Teresa Tem muita gente que olha e não vê Pensa que a vida é só aparência Onde eu moro é casinha modesta É tão pequena minha residência Tem muita gente que de mim tem dó Imaginando que eu vivo sofrendo Meu companheiro é engano seu Onde tem Deus é lá que eu tô vivendo Casinha verde Pequenininha Cheia de amor Meu mundo é uma beleza E o enfeite Que mais me encanta São as crianças E a minha Teresa Sou jardineiro e com muito orgulho Eu desempenho minha profissão E vira e mexe A vizinhança chama E eu atendo de bom coração Tudo que eu faço A Teresa tá junto Ela é feliz e eu demais Com ela Todo domingo pra agradecer Pode chover Pode chover que nós tá na capela Casinha verde Casinha verde Pequenininha Cheia de amor Meu mundo é uma beleza E o enfeite Que mais me encanta São as crianças E a minha Teresa Casinha verde Pequenininha Cheia de amor Meu mundo é uma beleza E o enfeite Que mais me encanta São as crianças E a minha Teresa São as crianças E a minha Teresa Clube do Caipirão Bem meus amigos Chegamos ao final de mais uma edição Do nosso Clube do Caipirão Agradecendo você pelo carinho Da sua companhia Da sua audiência Fique com Deus Com ele também vou indo Até mais Você ouviu Clube do Caipirão Abrindo o baú Da música sertaneja Clube do Caipirão